Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Viagens de ônibus em BH não retomam o nível pré-pandêmico mesmo após acordo. Mesmo após o acordo entre Prefeitura de Belo Horizonte, vereadores e empresas de ônibus para um subsídio de R$ 237,5 milhões ao transporte público na capital, R$ 226 milhões destinados ao convencional e R$ 11 milhões ao suplementar. A circulação diária de coletivos não chegará ao patamar anterior a março de 2020, mês em que a pandemia de Covid-19 ganhou força no Brasil. De acordo com o documento pactuado nesta quinta-feira, 12, as concessionárias terão de aumentar o número de viagens em pelo menos 15% em comparação a março deste ano, tão logo receberem o primeiro aporte do subsídio. Isso representaria um total de 18.700 trajetos ao dia, conforme a BH Trans. A média de viagens realizadas em dias úteis em Belo Horizonte, antes da Covid-19, era de R$ 24.741 por dia. Assim, mesmo com o cumprimento do contrato, a oferta de coletivos não será a mesma de dois anos atrás. Todavia, a BH Trans ressaltou que a demanda pelo transporte público na capital não alcançou os patamares anteriores à pandemia. Em 2022, o número de passageiros chegou a 80% do registrado no período pré-coronavírus apenas uma vez. Nos demais dias, ficou abaixo. Aportes ficou acertado no item 7 das condicionantes entre Prefeitura, Câmara e Concessionárias que os aportes serão efetuados da seguinte forma. Linhas convencionais R$ 30 milhões por mês em abril-maio e junho de 2022, R$ 17,75 milhões Mês em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, R$ 10 milhões Mês em janeiro, fevereiro e março de 2023, linhas suplementares R$ 1,457 milhão por mês em abril-maio e junho de 2022, R$ 862 mil Mês em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, R$ 485,333 mil Mês em janeiro, fevereiro e março de 2023 Tarifa Já o item 4 trata sobre a manutenção da tarifa, durante o período de vigência do subsídio às companhias de ônibus em BH, até março de 2023. As partes acordam que, enquanto vigorar o subsídio, não haverá aumento, a qualquer título, do valor da tarifa praticada. Os preços das passagens são R$ 4,50, linhas convencionais e estruturais, R$ 3,15, circulares e alimentadoras, R$ 1,00, vilas e favelas, e R$ 6,75, executivo. Frota o último boletim do transporte coletivo de Belo Horizonte, divulgado no site da Prefeitura em fevereiro de 2022, apontava uma frota de 2.410 ônibus do sistema convencional, move, e R$ 2,90 do sistema suplementar, totalizando 2.700 veículos.